Beleza, tá gravando. Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre planimetria. Planimetria tem a ver com plano, né? Ou seja, eixo X e eixo Y. Plano cartesiano, né? Coordenado TM. Lembra da coordenada TM? Então, a gente vai trabalhar com planimetria. Só que o assunto de planimetria, ele abrange três partes, ok? Ele abrange a parte de ângulos internos, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Ângulos horizontais. Ele compreende a parte de Ruhmann-Azimuth, que é a aula seguinte. E ele compreende o cálculo de coordenada, tá? Cálculo de coordenada e cálculo de área, ok? Então, hoje nós vamos ver os ângulos, tá? Os ângulos horizontais, tá bom? Então, o que acontece? Quando você faz um levantamento topográfico, um levantamento planealtimétrico, você tem que ter uma referência, tá certo? E qual é essa referência? Essa referência é o que nós chamamos de poligonal, ok? Poligonal. O topógrafo, ele vai fazer, ele vai marcar os pontos, que são os vértices, né? Por exemplo, vértice A, vértice B, vértice C. E aí, ele vai estacionar o aparelho em cima desses pontos, tá bom? E aí, ele vai coletar os pontos que tem em volta, ok? Ele vai coletar lá o que ele estiver enxergando. No rio, a árvore, muro, a guia, poste, luminária, etc. Tudo que ele vê aqui ao redor, ele vai capturando com o aparelho, com a estação total ou GPS. E aí, ele pegou todos os pontos aqui, ele vem, tira o aparelho, põe o aparelho aqui, pega os pontos e assim por diante. Aí, ele vai fechar o que nós chamamos da poligonal, tá? Então, esse recurso é muito usado na topografia, que é chamado de poligonal, tá? A poligonal é uma referência para você poder pegar os pontos, tá? Então, o que é a poligonal? A poligonal é um polígono, tá certo? Constituído de pontos e arestas, né? Que são os lados. Só que a poligonal, ela vai ter os ângulos, tá certo? Ela vai ter o ângulo externo e o ângulo interno, tá bom? Então, o que nós estamos vendo aqui é o ângulo interno. Toda poligonal vai ter o ângulo interno, tá? Então, ele fala, o que é o ângulo interno? São ângulos medidos no interior da poligonal, ou seja, são os ângulos de dentro da figura, tá? Então, nós temos os ângulos internos, tá? Que vai de zero a 360, né? E nós também temos o quê? Nós também temos os ângulos externos, né? Está vendo aqui, ó? São os ângulos externos. Os ângulos externos são o quê? É 360 menos o ângulo interno, tá? Então, o ângulo externo é de um lado até outro lado. De um vértice, de uma aresta até outra aresta, tá bom? E aí, uma formulazinha para calcular a somatória dos ângulos internos. Então, eu quero saber qual que é a somatória, a soma dos ângulos internos aqui, tá? Existe uma fórmula, tá bom? Qual que vai ser a soma do ângulo interno, tá vendo aqui? A soma do ângulo interno é essa fórmula aqui, pessoal. É 180 vezes n menos 2. O que é o n? n é o número de lados da poligonal, tá? Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, essa poligonal aqui, ó, ela tem quantos lados, ó? Um lado, dois, três, quatro e cinco, né? Então, o que eu faço? Eu pego 180 vezes... Quer ver? Eu vou fazer aqui do lado, ó. Então, como é que ficaria aqui, ó? Do lado aqui, ficaria 180 vezes... O quê? n menos 2. n é quanto? É 5, né? 5 vezes... 5 lados. Menos 2. Certo? Vai ficar quanto isso aqui? Vai ficar 180... vezes quanto? Vezes... Vezes 5 menos 2, 3, né? Então, 180 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 240, né? Então, uma poligonal com cinco lados, ela tem um ângulo interno total, né? Uma soma de 240, tá? Por exemplo, ó, um círculo, ó, um triângulo, por exemplo. Quantos lados tem o triângulo? Três lados, né? Um, dois, três. Quanto que ficaria o triângulo? A soma interna dos ângulos do triângulo? Ficaria 3 menos 2, né? Então, ficaria 180... Vezes quanto? Professor, já seria 540. Não, não. Quanto que é o n? Quanto que é o... Ah, é verdade. Não. É verdade. 540, desculpa. É, 540. 540. O triângulo. Quanto que é o n? Quantos lados tem o triângulo? Vai dar 1. É isso? Vai dar 3. O n é 3. Menos 2, né? Então, vai ficar 180 vezes 1, que vai dar 180 graus. Então, um triângulo, ele tem 180 graus, a soma do ângulo interno dele, tá? 180 graus, tá bom? Então, o que acontece? Independentemente do formato da poligonal, ela pode ser um quadrado, tá? Ela pode ser um losango, tá? Ela pode ser um prisma, tá? Não importa o formato da poligonal. O que interessa é a quantidade de lados, tá? Se ela tiver 5 lados, ela vai ter 540. Se ela tiver 3 lados, 180, tá? E assim por diante, tá bom? Então, aqui, por exemplo, no exemplo anterior, se nós somarmos os ângulos, né? Ó, vou somar aqui, ó. Deixa eu só abrir a minha calculadora. Vamos lá. Calculadorinha, né, Cássio? Vamos lá. Então, se nós somarmos, ó. 87 graus. 0 minutos. E 36 segundos, né? Mais. 107 graus. 8 minutos e 9 segundos. Mais. 102 graus. 11 minutos e 22 segundos. 12 minutos e 59 segundos. Mais. Último ângulo. 138 graus. 26 minutos e 55 segundos. Então, igual, ó lá. 540, né? Ele deu 540 minutos, 540 graus. 1 minuto e 1 segundo, né? Que deu um errinho de 1 segundo. Mas arredondando, vai dar 540, né? Ó, como tá aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Quando o topógrafo, ele faz o levantamento, né? Então, vou usar aqui o AutoCAD, tá? Então, quando o topógrafo faz o levantamento, o que vai acontecer? Ele vai ter lá a poligonal dele, certo? Ele vai ter aqui a poligonal dele, né? Então, por exemplo, essa poligonal aqui, ela tem 4 lados, né? 4 arestas, né? Então, quando ele fizer o levantamento, ele já pode fazer a conta. Quantos lados tem esse polígono aqui? Quantos lados tem, pessoal? 4 lados? 4 lados, certo? Então, se eu colocar a fórmula, né? É polígono, quando você fala poligonal, é toda... É qualquer forma geométrica, né? Qualquer forma geométrica. É que seja... O círculo também? Cone, tudo? Conta? Não, não. Figuras em duas dimensões. O círculo, não. O círculo, ele não é um polígono, porque ele é circular. É quando tem ângulos... Se tiver ângulo pecando, né? Qualquer forma não tiver... É se você pode chamar de poligonal. Qualquer formato, tá? Então, aqui, ó. Então, por exemplo, qual que vai ser o ângulo nesse caso aqui? Né? Quantos lados... É 180, né? Vezes... Se é menos 2, é vezes 2, né? Isso. Ó, 180 vezes número de lados. Quantos lados eu tenho? Tenho 4, né? Menos 2. Então, vai ficar... Vai ficar quanto? Vai ficar ângulo... Vai ser 180 vezes... Vezes 2. 180 vezes 2, 360 graus. Tá? Tudo bem? Ó. Vou fazer... Ó, não importa o formato, tá? Então, vou fazer aqui, por exemplo, Um outro formato. Vou fazer um retângulo aqui, ó. Tá? Um retângulo aqui. E aqui eu vou fazer uma... Colígono. Ó, certo, pessoal? Fiz aqui 3 formatos geométricos. Ambos têm 3, 4 lados, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó. Tudo bem? Aí eu pergunto pra vocês... Interferem na soma dos ângulos? Não. Por quê? Eu vou agora copiar os ângulos aqui pra vocês verem. Então, vamos lá. Vou tocar a extrema ferramenta de angular, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Ó, vou deixar maior aqui, peraí. Ó. Ó, 334 graus. 57 graus. 104. E 64, certo? Então, obrigatoriamente, se eu somar esses 4 ângulos, tem que dar quanto? Tem que dar 360, né? Então, vamos ver se tá batendo aqui, ó. Ó, vai ser 134 mais 57 mais 104 mais 64, né? Quanto que vai dar esse cálculo aqui, ó? Então, vamos pegar a calculadora e vamos somar zero a calculadora. Clica aqui no AC, no botão AC. E aí, vamos lá, ó. 134 mais 57 mais 104 mais 64. Ó lá, 359, né? É que aqui, no caso, é arredondamento, tá, pessoal? É arredondamento, mas se você arredondar, vai dar 360, tá bom? Então, aqui, ó, pode dar um grau pra mais como um grau pra menos, tá? Não mais que isso, que é questão de arredondamento, tá? Então, aqui deu 359 graus. Você vê, ó, pra ficar mais preciso, eu vou aumentar a casa decimal, tá? Pra você entender, tá? Vou pôr uma casa decimal, tá, pessoal? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, então, olha só, o 134 se transformou, na verdade, ele é 133.9, né? Então, aqui, ó, 133.9. O 57, na verdade, é 57,4. O 104, ele é, na verdade, 104,3. O 64, 64, é 64,4. Quanto que vai dar esse valor aqui? Vamos ver. Vamos pegar aqui a nossa calculadora e vamos somar novamente. Vamos lá, vamos zerar ela, vamos lá. 133, não, na verdade é 133,9, né? Coloquei aqui zero. Vamos lá, então, 133,9, mais 57,4, mais 114,3, mais 64,4. Ó, ó lá, 360, agora bateu certinho, tá? Vamos fazer o outro, fazer mais um exemplo aqui, tá? 360. Ó, vamos ver, eu vou apagar esse daqui, tá bom? Deixar só dois. Vamos ver esse aqui, ó, quanto... Esse daqui vai ficar mais fácil, né? Ó, de cara, se vocês prestarem atenção, dá pra resolver rapidamente esse daqui. Por quê? Qual é o ângulo em cada... Entre cada linha? Quanto que é o ângulo? Alguém pode me dizer quanto que vai ser o ângulo entre cada linha? 90, né? Porque é um retângulo. São quatro ângulos de 90 graus, né? Ó, então vai bater... É só você pegar 90 vezes 4, ó. 90. 90. 90. 90. 90, certo? Aí, ó, se você jogar aqui na fórmula... Se você jogar aqui na fórmula, o ângulo vai ser... Vai ser 4 vezes 90, né? 4 vezes 90 dá 360 graus. É, 220. Oi? 320. 320. Não, é? 4 vezes 60. 360. 4 vezes 9 é 36, né? 60. Eu errei por pouco. Vamos fazer mais um exemplo? Vai, fala aí. Quantos lados vocês querem que eu faça aqui? Um polígono de quantos lados? Quais e cinco lados. Cinco lados? Tá. É lados. Quatro. Esse é fininho aqui, ó. Retangulado. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? E aí, eu vou fazer um outro aqui, ó. Vou fazer um... Mas sempre tem que descontar dois. Oi? Ah, não. É lado, não é ângulo, né? Lado tem que somar, né? Lado. Ó. Ó, aqui eu fiz um pentágono, né? Aqui, ó. Não sabe o que é pentágono? É um polígono por cinco lados. Tá? Vamos pegar os ângulos. Vamos pegar o ângulo aqui da poligonal aqui, ó. 104,6. 131,7. 76,5. 128,7. Já perdi, ó. E aqui, 98,5. Certo? Cinco ângulos. Vamos pegar o ângulo aqui debaixo do pentágono. Ó, 108. Ó, 108. Acho que vai dar tudo 108. 108. São lados iguais, né? 108. 108. Ó lá. Certo? Então, vamos calcular aqui o ângulo do pentágono, tá? Então, pela forma tradicional, né? Como seria? Vou apagar aqui. Seria o quê? Seria 180 vezes o número de lado menos 2. Quanto que é o número de lados no pentágono? 180 vezes 3, né? Daqui é 40, né? Isso. Então, vai dar 540, né? Então, vai ser ângulo igual a 180 vezes 3, né? Que vai dar 540 graus. Agora, se a gente somar os ângulos, ó. Eu tenho 5 ângulos iguais, né? De 108. Então, é só multiplicar 5 vezes... 48 graus, tá? Se alguém calcular aí, vai dar também 540, né? Se a gente pegar aqui, ó. 5 vezes 108. Ó lá. 540, tá? 540. 540. E por último, vamos fazer esse daqui, ó. O polígono aqui que tá torto aqui, né? Tá irregular. Então, a gente sabe que esse polígono tem 5 lados, né? Agora, só que aqui os ângulos são diferentes, né? Então, a gente tem que somar cada ângulo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. 128,7 mais 76,5 mais 131,7 mais 104,6 mais 98,5. Certo? Se eu somar... Então, vamos lá. Vamos somar. Ô, professor, não tá dando pra nós ver essa figura aí. O que o senhor tá fazendo agora? A figura aqui? Aqui, ó. Eu peguei os 5 ângulos da figura e joguei na fórmula aqui, tá vendo? Ó. Não está dando pra ver. Não dá pra ver? Tá travando. Tá travando? Começou. Tá vendo agora? Não, professor. Oi? É de cima, né? Tem que subir um pouco mais, ela. Beleza, pessoal. Vamos continuar aqui, então. Estão vendo aí a tela? Ou tá ruim a conexão? Eu tô vendo. Oi? Eu consigo ver aqui, professor. Tá, então vamos continuar. Tá, então vamos continuar. Aqui também dá pra ver. Tá, beleza. Então, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu peguei o ângulo desse polígono e joguei aqui na fórmula, tá? Então, vamos lá. Vamos somar. Então, 128,7 mais 76,5 mais 131,7 mais 104,6 mais 98,5. Quanto que vai dar? Exatamente 540, tá? Então, 540 540 graus. Beleza? Então, o que eu quero dizer com vocês a fórmula é simples, tá? A soma dos ângulos internos vai ser o quê? Vai ser 180 graus vezes o número de lado menos 2. Tá? Sempre vai ter que bater. Tá? É essa a fórmula. Tá bom? Beleza? Então, aqui nós temos o exemplo, né? Tudo bem? E aí, ó, a gente vai... Só para tirar... Oi? Professor, desculpa. Desculpa. Só para tirar a dúvida, o número de lados, quando eu não vou medir em grau, vou medir em linear, em metro, não é isso? É, número de lados. Aí eu vou medir em dois lados. Agora, se for medir em grau, aí tem que somar os graus individual, né? É isso. E aí, se você for somar o grau, você tem que somar individualmente, tá? Tá, Jorge. Obrigado. Mas o que eu fiz aqui, né? Tá? O que eu fiz aqui, ó, essa soma aqui é o que a gente chama da prova real, né? O que é a prova real? É quando você soma uma vez chegando no resultado. E aí você soma de novo, só que de outra forma para ver se o resultado bate, tá? Para ver se o resultado é o mesmo. Então, o que eu fiz aqui, a soma dos ângulos, né? É uma prova real dessa fórmula aqui, tá? Tem que bater, tá bom? Se não bater, alguma coisa está errada, tá? Ou o ângulo que você tirou aqui está errado, ou é questão de arredondamento, tá bom? Então, beleza. Aí, o que acontece? Da mesma forma que nós temos essa fórmula para o ângulo interno, né? Nós temos a fórmula do ângulo externo, tá? A fórmula do ângulo externo é a mesma coisa, só que ao invés de você subtrair de 2, você vai somar, tá vendo? Então, ó, aqui, ó, a soma do ângulo externo é a mesma coisa, é 180 vezes, abre parênteses, o número de lados, só que aqui, ó, é mais, ó, mais, mais 2, tá vendo? Mais 2, certo? Ó, mais 2. Então, por exemplo, uma figura com 5 lados, né, ela vai ter quantos, ela vai ter quanto que vai ser a soma do ângulo externo? Vai ser 180 vezes 5 mais 2, 7. Então, vai ser 180 vezes 7, que vai dar 1260, tá? Certo? Então, vamos tentar aqui fazer no card? Vamos ver se eu consigo tirar esse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Vou fazer uma cópia aqui. e vou apagar e vou apagar os ângulos internos, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo tirar esse ângulo externo aqui, ó. Ó, pessoal. O AutoCAD, ele tem uma certa dificuldade para medir ângulos maiores que 180 graus, tá? Ele não mede ângulos com mais de 180 graus, tá bom? Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, né? O que eu poderia fazer era medir de um lado até o outro, mas não vai dar certo, tá? Só que a gente sabe o seguinte, né? O que a gente pode fazer? A gente sabe que o que a gente pode fazer isso aqui é um círculo, certo? Se eu pegar 360 e subtrair desse ângulo aqui, eu vou ter um ângulo externo, tá? E aí eu vou... Ok, bem. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Tá bom? Só de um exemplo. Dessa poligonal aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, eu sei que... O que é o ângulo externo? O ângulo externo é o... É 360 menos o ângulo interno, né? Então, se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. A calculadora... Zerar... Vou pegar 360 menos 133,9. 360 menos 133,9. Vai dar... 226,1. Então, esse ângulo aqui, ele tem 226,1 graus. Certo? Imagina que seria o ângulo externo, tá, pessoal? O ângulo externo. Aqui é a mesma coisa. Certo? Então, se eu pegar aqui... Se eu pegar aqui, ó. 360 menos 57,4. Então, o ângulo externo aqui desse polígono vai ser 302,6. Então, aqui, ó. Vai ser 302,6. Tá? Agora, vamos pegar esse de baixo aqui. Se eu pegar a calculadora e subtrair 360 menos 104,3, eu vou ter um ângulo de 255,7. Então... Certo? Ó, vou ver um pouquinho pro lado aqui. E por último... Se eu pegar a minha calculadora 360 menos 64,4. Eu vou ter 295,6, né, de ângulo. Certo? Então, qual que é a ideia? Se eu somar esses quatro ângulos, tem que dar o valor lá. Então, vamos lá. Vamos fazer pela fórmula normal. Então, aqui, ó. Vou apagar tudo. Então, eu quero o ângulo externo, certo? O ângulo externo. Quanto que vai ser o ângulo externo? Vai ser 180 vezes... Número de lado, né, que é 5, mais 2. Então, o ângulo externo vai ser 180 vezes 7, né? O que vai dar... Se você pegar aqui na calculadora... 180 vezes 7, 1260. Certo? 1260. Tá? Tá marcando aqui. Aqui, ó. 1260, tá? Agora, vamos somar. Vamos tirar a prova real. Ângulo externo. Vai ser o quê? Vai ser 226,1, mais 295,6, mais 255,7, mais 302,6. Professor? Oi. São quatro lados aí? Você colocou cinco? Oi? Ah, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Tá certo. 4 mais 2, 6. Boa observação. Boa observação. Então, aqui vai dar 1080, né? Então, vamos ver aqui. Então, vai ser aqui. 180 vezes 6. 1080. Tá? Então, 1080. Bem lembrado. 1080. Então, esse resultado aqui tem que dar 1080. Será que vai dar 1080? Vamos ver. 226,1, mais 295,6, mais 255,7, mais 302,6. Olha lá. Exatamente quanto? 1080. Tá? 1080 graus. Certo? Então, isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá bom? Que a soma dos ângulos, você pode somar o ângulo externo ou interno. Tá? Independente do formato do ângulo, do formato da figura, da poligonal, a soma dos ângulos sempre vai ser a mesma. Tá bom? Sempre vai ser a mesma. Tá? Certo? Beleza? É. Só tem uma explicação, porque o 180 sempre é o 180 como referência para calcular o interno e o externo? Na verdade, essa é a fórmula. Você teria que deduzir outras fórmulas para chegar nessa. Só que aí eu perderia muito tempo explicando, tá? Mas teria que pegar lá a lei dos senos, verificar o ângulo obtuso, o ângulo reto e deduzindo. É que nem... Desculpa, eu vou cortar o senhor. É que nem esse negócio do círculo lá, que tem lá o 360 virar 0 e é o 2. Aí, no... 90 graus é 0,5 sobre 2. Aí, o 180 é 1. E 270 é 3 sobre 2. Tem que ter um negócio das raízes lá. É isso que tem a ver com isso? É, exatamente. É trigonometria, tá? Mas aqui, no caso... Essa fórmula aqui que eu estou passando é a fórmula pronta, tá? É a fórmula pronta, tá? Certo, pessoal? Então, aí, ó, para exercício, para depois, ó, calcular a soma dos ângulos internos e externos dos polígonos de 10 lados, 16 lados, 8 lados, 9 lados e 15 lados, tá? Aí tem o exercício para vocês, tá bom? Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Os ângulos internos e externos, tá bom? Por quê? Porque lá no levantamento, né? No levantamento topográfico, o topógrafo, ele vai usar a poligonal como referência, tá bom? Ele vai usar a poligonal como referência. Quer ver um exemplo? Eu vou mostrar um projeto para vocês, um projeto de levantamento topográfico, tá bom? Só para vocês verem. Obrigado. Aqui, pessoal, não sei se dá para ver aí, ó, isso aqui é um projeto, tá bom? É um projeto que fica, acho que eu já até mostrei para vocês, fica lá em São Bernardo, tá certo? E aqui, ó, o que aconteceu? Ó, aqui é um levantamento, tá? Aqui é a rua Napoleão Laureano com a rua Tiradentes. Então, aqui, ó, vai ser feito um prédio, tá vendo aqui, ó? Aqui vai ser feito um prédio. E aqui, ó, onde está em cinza, são as fundações, tá vendo? São as fundações. E aí, ó, o topógrafo foi aqui e ele levantou os pontos e aí ele fez esse desenho aqui. Ele pegou as ruas, pegou aqui, ó, a árvore, tá vendo? Ele fez um levantamento. Só que, olha que interessante. Tá vendo esses números aqui, ó? Seis, sete, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso daqui, ó, foi a poligonal que o topógrafo usou. Então, ele usou o limite do empreendimento como poligonal para ele fazer o levantamento. Quer ver, ó? Eu vou isolar aqui para vocês verem, tá? Olha que legal. Tá vendo aqui, ó? Não sei se dá para ver aí, ó. Ó, ele, tá vendo? Esse aqui foi o levantamento que o topógrafo fez lá no local. Tá vendo, ó? E aí, ó, a partir desse, ele pegou quantos lados? Ele pegou, ó, sete lados, tá vendo? Ele pegou sete lados, tá? Ele pegou sete lados e aí ele fez o levantamento, tá? Só que aqui no caso ele tem uma leve acolhobradinha que aqui ele arredondou, né? Depois que ele levantou, ele arredondou, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um, ele arredondou. Só que na verdade, vamos tentar colocar poligonal sem arredondamento, né? Eu acho que eu não vou conseguir, não. Mas aqui ele arredondou, tá vendo? Ele arredondou, tá? Seria algo mais ou menos assim, né? Tá? Aqui ele também arredondou. Professor Bonner, posso fazer uma pergunta técnica rapidinho? Pode. A diferença do ZWCAD pro AutoCAD é muito grande? Não, eles são bem parecidos. Só que o ZWCAD, ele é uma cópia, né? É um genérico do AutoCAD, mas os comandos são os mesmos, tá? São os mesmos? Então, assim, esse embasamento que você tá me passando do AutoCAD, tanto você quanto o professor João, eu consigo no ZW. Mas eu acho que o ZW, ele é pago também, né? Não sei se ele é gratuito. Não, é porque, assim, a empresa me emprestou esse note, né? Aham. E como a gente tem um servidor, todos os computadores da rede têm esse programa, entendeu? Certo. Porque pra mim baixar o AutoCAD, eu preciso ligar lá pro pessoal da diretoria, pra eles autorizarem, não sei o quê. E deu um problema lá, uma dor de cabeça que eu não quero ter. E aí, quando eu descobri que tinha esse ZWCAD, eu falei, eu preciso ver se ele tem as mesmas ferramentas e se dá pra eu, se eu consigo, o que vocês estão passando, esse embasamento que vocês estão passando, eu consigo ter no ZW, entendeu? Mas é a mesma coisa, dá pra usar assim. É a mesma coisa, as ferramentas são as mesmas. Sim, são as mesmas. Tá bom, então. Obrigado, professor. Nada. Ó, pessoal, então aqui, ó, eu fiz a poligonal do topógrafo, tá vendo aqui, ó? Então, ó, ele estacionou o aparelho em cada ponto aqui, tá vendo? E aí, ele foi coletando os pontos, tá? Ó, ele foi coletando os pontos e aí, depois, ele fechou a poligonal, tá? Só que o que acontece? Quando o topógrafo faz o levantamento, o que que acontece? Pode dar o que a gente tem um erro aqui entre os ângulos, entre o ângulo interno. De tal forma que quando você soma os ângulos, não fecha, tá? Não sei se dá pra entender. Ele fez o levantamento em campo, aí na hora que ele somou os ângulos internos, vamos supor, ele fez uma poligonal de três lados, um triângulo, então é 180. Só que na hora que ele somou os ângulos, não deu 180, deu 179,88. Então, ficou faltando um pedacinho pra fechar, tá? Isso é chamado de erro cadastral, tá? É quando o cara faz o levantamento e aí, ó, 180 seria isso, né? Fecharia perfeitamente o polígono, né? Só que acontece, às vezes acontece isso, ó, ele fica um pouco aberto, tá? Não fecha. Quando a poligonal não fecha, quer dizer que tem um erro, tá? O ângulo não somou perfeitamente. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um cálculo pra distribuir o erro. Pra distribuir o erro. Aí depois você conseguiria fechar, tá? Você ia fazer o quê? Você ia fazer isso, ó, né? Distribuir o erro de tal forma que a poligonal fechasse, tá bom? Mas isso é comum acontecer, tá certo? Quando o topógrafo faz o levantamento, muito raramente, quando ele somar o ângulo, vai bater o ângulo perfeitamente. Sempre vai dar uma diferença, tá? É o que a gente fala que a poligonal não fecha, ela fica aberta, tá? Mas aí tem um cálculo que você distribui o erro, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? O erro é em todos os lados ou só naquele lado que tá aberto? Não, em todos os lados. Todos os lados. Gente, né? Todos os lados. Vamos só. 10 centímetros, dividia pra todos os lados. Exatamente. Você vai distribuir o erro. Você vai distribuir o erro em todos os lados. Tá? Perto da sua rua, né? Vai ver se esse prédio já tá levantado. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, mais alguma pergunta? É, só a questão do trabalho. Muita coisa pra fazer, eu acabei esquecendo mesmo. Olhei e não sabia se tinha que fazer ou não. Eu tava sem calculadora. Ainda tô ainda, né? Mas não vai ter prazo não pra entregar, né? Ou pode entregar atrasado e... Até dia 30. Os três, os dois. Os dois exercícios até dia 30. Então, porque o primeiro tem umas perguntas. Tem que responder aquelas perguntas lá, né? Isso. Leu o material que o senhor passou e dentro daquele material tem que responder. E mais esse que o senhor vai passar agora. Certo? Pode entregar os dois até dia 30. Esse aqui é mais pra frente. Esse é mais pra frente, tá? Você tem que responder a tarefa 1 e a tarefa 2, tá? Beleza, pessoal? Tá joia, obrigado. Então, eu vou deixar o tempo aqui. Já eu vou ter respondido. Paulo, eu vou deixar o tempo aqui pra vocês responderem, tá? Não é pra ir embora não, hein, pessoal? A gente que vai criar esses ângulos? Não, por enquanto não. Isso aqui só foi teoria. O exercício disso, mais pra frente, tá bom? A gente vai calcular o ângulo mais pra frente. Daqui umas aulas. Vamos agora. Mas eu só coloco agora uns pra somar, vai somar agora ou vai ficar pra frente? Se eu passou um, depois eu tirou. Não, mais pra frente. Tem esse exercício aqui pra fazer, mas isso daqui vai ser tarefa mais pra frente. Não agora. Vai ser lá pra outubro. Tá certo, então. Tá? Ó, pessoal, o que eu quero que vocês façam é responder as perguntas que eu postei aqui, tá bom? Ó, vamos lá. Vamos fazer aqui, responder os dois questionários. Beleza? Tá, se puxar lá na tarefa, aparece, né? Aparece. É que eu tô acompanhando a escola, as aulas, desde o começo com o celular. E é difícil, entendeu? Porque não enxerga direito. Quando a pessoa vê se tá mostrando, às vezes eu não tenho foco pra me ver, entendeu? Às vezes eu só fico na voz, né? Aí também atrapalha um pouco. Eu sou meio enrolado com esse negócio de tecnologia, eu tô aprendendo ainda. Mas, Nilson, no celular você consegue responder, sim, a tarefa. Você consegue responder, tá? É, eu tô aprendendo, mas eu mandei coisa errada pro professor aí que tem que fazer de novo. Mas tudo bem. O importante é fazer. O importante é tentar. Eu acho o sistema muito complexo, entendeu? Assim, ele é bom, ele tem muito recurso. Mas pra quem é leigo, é difícil pra até acostumar com o sistema, entendeu? É só nesse sentido. Tá. Boa noite, professor. Beleza, então? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, é só isso mesmo. Obrigado. Beleza, então, pessoal. Então, vamos lá. Tacar pau lá no exercício, tá bom? Pra vocês responderem, beleza? Eu vou ficar aqui disponível. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me adicionar. Tá ótimo, obrigado. Beleza? É, professor. Oi. Por enquanto, só tem a tarefa 2, né? Pra entregar. Sim. Tá a tarefa 2. Tá tudo bem, então. Tá bom. Beleza? Rafael, qual que é a sua dúvida? Ô, professor. Professor, essa tarefa 2, você quer pra fazer agora, na hora de aula? Sim, é pra fazer agora. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui, aí a gente continua depois, tá? Eu vou ficar online aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procuram. Tá bom? Até mais. Beleza, professor. Boa noite. Tá bom. Boa noite, professor. Obrigada.